Douglas tocou pra Hockenbach, Hockenbach saiu jogando, lá pelo lado da esquerda o Lúcio Lúcio estendeu pro Fábio Santos, apareceu pela ponta esquerda no comando, a bola foi pro Dranima, deixou passar pro Jonas, uma bomba, o goleiro largou, voltou pro Dranima, tirou o gol GOOOOOOOL André Lima, goleador, presença na área o Grêmio fulminante, o Grêmio demais, o Grêmio sensacional no Olímpico o chute do Jonas, o goleiro largou e no rebote tem outro atacante tão goleador como o Jonas, tão eficiente, tão colocador de bola pra dentro do gol lá estava ele pra marcar, 21 minutos de partida, o Grêmio faz 1 a 0 o Grêmio tá chegando no quarto lugar, consolidando e agora, agora vai viver a angústia de esperar pelo Goiás mas aqui no Olímpico, o Grêmio faz a sua tarefa o Grêmio cumpre com a sua obrigação e por André Lima, o Grêmio começa a liquidar o Botafogo dentro do Olímpico Lúcio dominou ali pelo lado esquerdo, fez o domínio, o pé caiu na bola, tentou conseguiu pro Jonas, pro André Lima, pro Jonas vai bater, bateu GOOOOOOOL! Jonas, o olhador do campeonato brasileiro, mestre Jonas, mais do que mestre Doutor, Doutor Jonas, Doutor em marcar gols um chute de fora da área, rasteiro seco no canto, vencendo o goleiro Jefferson e o Grêmio tá fazendo 2 a 0, de fora da área o que que dá pra dizer do Jonas? que ele é demais, demais, demais Jonas, Grêmio 2 a 0 no Olímpico Marcelo Cordeiro tocou pra Liano Guerreiro Liano Guerreiro tocou, para o goleiro, que estomal ficou, pro Jonas, pro André Lima não tem impedimento, tocou no Douglas GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Douglas para o Grêmio o Botafogo agora facilitou mas facilitou mesmo, entregaram uma bola de presente e aí o Grêmio fez gato e sapato fez o que quis humilhou o Botafogo fez 3 a 0 apagou o incêndio não tem mais fogo nenhum aqui no Olímpico o fogo todo é da torcida do Grêmio porque o Grêmio tá fazendo 3 a 0 o Grêmio é quarto colocado no Campeonato Brasileiro e agora, agora agora tudo é a Virgeneta agora tudo é secação pra cima do Goiás pra conseguir a vaga pra Libertadores porque aqui, Sérgio, tá 3 a 0 e Douglas deixou o nome dele na história não tem mais sombra do Grêmio a ter ele que compreendeu a ver a ver a ver a ver c a ver o